Eu estou muito emocionado e eu vou dizer porquê, porque relembrar esses jogadores que vestiram a nossa camisa, que honraram a nossa camisa e que realmente jogavam bola, tinham talento, é uma alegria para mim, sabe assim, indescritível. Eu acho que todos os clubes, todo mundo devia fazer isso, por quê? Porque é uma forma de você homenagear em vida aqueles que um dia nos deram muita alegria. Eu estou muito emocionado, eu estou muito feliz, revi alguns amigos ali e... Não tem nada mais para dizer não, esse aí está no olho, olha o olho. A emoção está no... ele está aqui como na bancada, na paixão que move essa multidão que está atrás dele aqui. Ó velho, eu que honro, eu agradecer a Deus porque está vivo para poder ver esses caras de novo, ver o DC Lopes, ver o Sorinho, ver o Alex, ver o Célio Lúcio, ver o Maurinho, ver o Clayson que eu tive ali, a Dilson Batista, tantos outros aí que honraram a nossa camisa. Eu estou muito feliz. É isso mesmo, fiquei emocionado mesmo e se deixar eu vou chorar de novo aqui, não tem vergonha de chorar não, não tem vergonha de chorar não.